Então é isso galera do canal, boa tarde. Hoje a gente tá com um convidado muito especial, que é o Breno, mas antes... Eu não vou apresentar o que vocês já conhecem, mas a gente tá aqui com ela. Vocês pediram, imploraram, mandaram mensagem na live, nos comentários. Mariana Barata, Mariana, dá um oi pra galera. E aí família, vim aqui roubar o emprego do JP, fiquem tranquilos. É isso, eu vim aqui, talvez seja o meu último vídeo aqui no canal, mas uma boa tarde de sala pra vocês. E a gente tá aqui com o Breno. Vocês estão olhando pro Breno, vocês não podem saber quem é o Breno agora. Mas vai rolar o vídeo do Breno e você vai falar assim, com certeza eu já vi o Breno em algum lugar. Então roda o vídeo do Breno, por favor. História, lembra, esqueçam de história. É muito idiota. É muito idiota. Olha lá o meu nome lá. E é isso. A gente começa a entrevista perguntando pro Breno. Breno, explica a história pra galera. A primeira pergunta é essa. Você tem que explicar o que você tava fazendo, de onde é que você tava chegando, o que aconteceu com você? É, então eu tava, tipo, voltando, né, da noite, na minha boate que eu tinha ido, foi de sexta pra sábado. E eu já tinha bebido algumas, né, e, tipo, eu tava antes no Uber, eu já tava cantando essa música, no Uber, com um amigo meu. Porque nesse mesmo dia, nessa noite, tipo, tem aquela hora que o DJ fala assim, ah, retorcido, não sei o que, e o DJ puxou essa música, né. Então eu cantei muito, muito alto, mas nessa hora que eu cantei, eu tava sogra ainda. Então acabou que, tipo, isso foi levando durante a noite inteira e eu fiquei com isso na cabeça. Cara, e eu não sei o que deu, que, tipo, eu me despedi do meu amigo e fui pra casa. Quando eu fui pra casa, eu só mostrei meu amor ali, me libertei. E aí aconteceu que eu acho que eu tava gritando tão alto que os vizinhos acordaram, acabou que a vizinha pegou e filmou, né. E aí foi de cara o que aconteceu. É, geralizou, mas tem a parte ruim, né, não bateu o polícia aí. Não, tipo, não foi mais ou menos isso, tipo, botaram no grupo do condomínio, deu problema por causa do barulho, eram seis pra sete horas da manhã. Então os moradores reclamaram, só que de noite, depois que eu acordei, né, porque eu acordei bem tarde depois disso, eu abri o Twitter e quando eu abri, tipo, simplesmente tinha 30 mil visualizações, do nada. Tipo, do nada ele tinha 30 mil visualizações. E aí foi uma onda, né, tipo, um, dois dias foi pra quase 300 mil visualizações, só no Twitter. Mas, ô, Brandon, foi você que postou no Twitter? Como é que é essa história? Foi você que postou, alguém postou e te marcou? Como é que você viu? Você dormiu, acordou do nada, você tava famoso. Como é que foi isso? Cara, eu não postei nada, nada, tipo, a princípio era pro vídeo ficar na encolha, porque tinha dado um problema aqui no condomínio, por conta do barulho e tal. E simplesmente o vídeo vazou do condomínio, foi pra outros grupos e acabou que chegou num cara aleatório, não conheço ainda, mas... Tchau, só celebridade, né? É, essa merda. E eu tava mexendo no Twitter de bobeira, tipo, despretenciosamente. E eu passei, eu vi meu vídeo, era por volta de umas 9 horas da noite. Aí eu, cara, meu vídeo. E aí, tipo, já tinha 30 mil visualizações e, tipo, eu não compartilhei, não fiz mais nada. Só vi e mandei pros meus amigos, falei, cara, olha isso, não sei o que. E eu dormi. Aí eu acordei no dia seguinte, tava com mais 100 mil. E aí, tipo, já tinha estourado no Instagram e tudo, e aí... E, tipo, eu não me identifiquei de cara, mas as pessoas que queriam saber quem era o cara do vídeo. E acabou que eu tive que falar pra algumas pessoas, e aí outros canais no Instagram, postaram, e aí... E finalizou, finalizou. A galera ficou dando aquela vibe, né? Todo mundo, não conheço, mas amo. É, foi isso, tipo... E aí, depois que descobriu que era eu, tipo, muitas pessoas mandaram mensagem no Instagram, mas também, pô, não parou, cara. O pessoal falou, caraca, mito, tipo, preciso beber igual você, é... Pô, sou teu fã, várias mensagens. Pô, Breno, eu tive uma dúvida pra galera do canal. Antes da gente falar que o Vasco gostou, isso tudo, eu ia saber de uma coisa. Fica famoso na internet, deu algum sucesso? As pessoas te reconhecem na rua, já rolou na balada a galera, falam assim, não, vamos beber uma, já aconteceu, Breno? Então, foi curioso você falar da balada, porque depois disso eu tô de castigo. E eu tô sem sair o mês de janeiro inteiro. Então ainda não deu pra aproveitar? Não deu, cara, eu tô sem sair o mês de janeiro inteiro, não posso ir. Aí, o país de Breno, olha só, a gente passa o ano inteiro sofrendo, sabe? A gente passa o ano inteiro lá, apoiando uma dor no coração, com ódio no coração. Aí chegam as férias, pô, vocês sabem, acabou a faculdade, acabou a escola, a pessoa num momento dela ali de, sabe, de catarse, o que que acontece? Vai lá, bebe, canta um pouco, aí os vizinhos chatos não deixam os jovens se divertir, porque nunca tiveram a nossa idade, né, tudo bem, são aliens. E aí, o que que eu falo, agora o menino faz castigo, faz do Breno, libera ele do castigo, gente. Manda lá uma moralzinha. Hashtag libera o Breno do castigo. Hashtag, aí galera, começa isso aí, hashtag libera o Breno do castigo. Pode comentar aqui embaixo, se você tá vendo esse vídeo, quer dar uma moral pro nosso amigo Breno, a gente vai mandar pros pais do Breno, hashtag, como é que é, Mari? Libera o Breno do castigo. Fala pra câmera aí, pra galera, fome. Hashtag libera o Breno do castigo, quero ver todo mundo comentando. E voltando agora pra nossa entrevista, eu vou perguntar, já vou voltar pro Breno, mas Mari, eu quero saber se já aconteceu com você alguma vez, na balada, tocar a música do Vasco, você sair gritando assim, igual o Breno. Já aconteceu, Mari? Pô, cara, aquele dia, né, pô, se esse vai deu uma... Vascão ganhou. Não, que eu ganhei nada. Não, o Vascão ganhou, se eu ganhei. O Vascão ganhei. O que que é isso, Mari? Não, o Vasco ganhei três pontos, é neto, Mari. Ah, foi, né, eu tava no aniversário de uma amiga minha, aí tal coisa, né, open bar, bebi bastante. Aí, já final de festa, né, aquela vaga, começa a tocar a música antiga e tal, aí começou a tocar Ana Júlia. E eu, né, não sou boza, não... Dá licença. Aí, né, comecei a cantar, pular e gritar. A festa inteira me olhou com cara de nossa, que pessoa louca. Juro pro Deus, todo mundo me olhou com cara de hoje. Agora que você tá contando essa história, eu lembrei que você também já viralizou no Twitter cantando Ana Júlia, né, dona Mari? Você tá aqui com propriedade pra falar do assunto, inclusive vocês que não viram, roda o vídeo da Mari cantando Ana Júlia na balada e viralizou. Bota o vídeo sim, pode botar o vídeo da Mari. Não, eu postei esse vídeo no meu Twitter. E não, bom, bom. No meu Twitter, extremamente animado, assim, loucaço ainda, sei lá, 4 da manhã. Aí, no dia seguinte, eu acordei, né, e tal, meu Twitter... Juro, meu telefone ficou travando, tá? Aí, eu entrei no Twitter e eu falei, mano, que vergonha. Por que que eu postei isso? Você apagou o vídeo? Não. Que louro, então tá lá ainda, a gente vai achar. Pode botar o vídeo da Mari sim, mandou. Não sei, talvez tenha apagado. Não, mas você vai mandar pra gente, né? Eu mando, eu mando. Obrigado, vai faltar o vídeo da Mari também cantando Ana Júlia na balada. Vai, Ana Júlia! Vai, Fonda Júlia! Tá voltando agora pra saber do Breno? Breno, vamos lá. Ano novo. Passou a virada. Você acorda no dia seguinte, tem o perfil oficial do seu clube. O sonho de todo mundo é aparecer onde era o perfil do Vasco, principalmente em um joga-bola. Quem joga-bola é tranquilo, ele joga, é jogador do clube, aparece direto. Mas, torcedor, o sonho é aparecer numa foto, num vídeo legal, e você apareceu cantando a música do Vasco. Dia 1º de janeiro. Começou 2020 com o pé direito? Como é que foi isso? Pé direito, cara. Tipo, eu sou vasquiano fanático desde que eu nasci. Porque a minha primeira roupa foi uma roupa do Vasco. Eu vim ser nascido, saí do hospital. Minha primeira roupa foi uma roupinha do Vasco. Então, eu já vei de berço. Então, cara, pro Vasco postar, assim, o oficial, cara, eu tava voltando, né? Da Gono Novo, da festa Gono Novo. Era, mais ou menos, umas 10 horas da manhã, eu cheguei em casa e postei meu telefone. Passou, vi as mensagens Gono Novo. Abriu meu Instagram e era simplesmente a página do Vasco. Eu parei, na mesma hora eu falei, caraca, pai, olha isso, você que... Não, eu fiquei muito perplexo, assim, né? Porque, pô, a página oficial, aí, pô... Sei lá, cara, eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. Eles podiam ter me dado crédito, né? Mas, de qualquer forma, eu fiquei muito feliz, cara. Foi, pô, meu time de coração, né? Ter postado assim, pô... Minha família toda tava lá em casa, eu, pô, mostrei pra todo mundo. Assim, ficou, geral, caraca, todo mundo repostou ao mesmo tempo e foi... Foi uma... uma alegria, ó. Quantos seguidores você ganhou no Twitter depois que o pessoal descobriu que o menino que grita no condomínio é o Breno? Cara, o Twitter, se eu não me engano, tá com 220 mil visualizações. Ganhei bastante seguidor. E no Instagram também ganhei bastante seguidor, cara. No Instagram, no dia que aconteceu, eu não parava de vir solicitação. Não parava de solicitação. Passou de mais de 600, cara. Você até... agora eu vou fazer um momento de publicidade. Você tem que fazer uma publicidade nas suas redes sociais, até no canal? Tem, não? O canal já passou de 90 mil inscritos. Quem sabe? Faz aí sua publicidade. Pô, então eu vou fazer isso aí. Segue lá no Instagram, Breno, venha lá no Victorino. O meu WhatsApp já aparece na tela depois da eu passar no meu WhatsApp? Pode, pode. O meu WhatsApp é 997. Não, 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 não. Já ia passar o meu WhatsApp, já. Já esqueci, esqueci. Eu não sei nem mensagem. O meu Instagram é Breno, venha lá no Victorino. É isso aí. Twitter também? Pode passar tudo, tia. Não, o Twitter é o mesmo. É o mesmo. Ah, tá bom. Pode seguir lá aí. Breno, pra encerrar, eu já perguntei a reação da sua família, a sua reação, mas eu não perguntei uma reação muito importante. Como é que foi você entrar no grupo de WhatsApp da rapaziada, assim? Você tá famosa. Sofreu muita gastação? Colou figurinha sua? Como é que foi a parada? Cara, então, o vídeo, tipo, todo mundo mandou em todos os grupos do WhatsApp, em todos os lugares. E a galera, tipo, gargalhou de rir. A galera começou a mandar mensagem. Cara, eu te amo, já vi o vídeo 15 vezes. Já consigo parar de rir. Já mostrei pro meu pai, já mostrei pro minha mãe. Cara, não sei o quê. Não tem como parar de ver o vídeo, tipo, passou dias e dias. Passou uma semana, tinha gente falando, cara, não consigo parar de ver teu vídeo. É, eu tô rindo até agora, não sei o quê. Esse vídeo tá muito bom. Tipo, eu recebi mensagem de todos os grupos possíveis. Colégio, faculdade, de todos os lugares, cara. Foi maneiro, foi maneiro esse momento de fome. Virou assuntual na minha viagem. Tava viajando. Aí meu pai falou, pô, tu viu aquele vídeo daquele menino doidão, cantando no meio do condomínio? Falei, vi, né? Eu falo loucaço. Aí ele falou assim, pô, muito doido, mas muito de maqueta. Cara, foi. O meu pai chegou e falou, cara, meus grupos de amigos, assim, do Vasco, ele tem vários grupos. Ele falou, cara, não para. Depois que descobriu que era meu filho, tipo assim, tá, não para de mandar mensagem, de falar, caralho, sei o quê, várias paradas. Foi bem maneiro esse momento de fome aí que viralizou o vídeo. E agora, antes da gente encerrar de vez, quero saber sua expectativa pra temporada de 2020. O Vasco até agora tem dia remancando no ataque, é o mesmo time do ano passado. O que você espera pra essa temporada aí, né? Ah, eu sou sempre um pouco otimista, mas também sempre um pouco um pé no chão, né? Então, eu espero uma temporada boa, eu acho que, eu espero pelo menos uma suma americana esse ano. Com certeza, assim, né? Com o German Cano chegando aí, a cara, pô, tem um fardo de artilheiro, então, a temporada a gente espera que seja, pelo menos, mais tranquila que os outros anos, né? Ano de eleição também, que não seja tão perturbado contra o... Como é que é, como é que foi os últimos. Então, espero só um ano tranquilo, pra não ter que ficar passando mal por todo jogo. É, complicado, cara. Pra quem vai pra São Januário, todo jogo, e segunda-feira, oito horas da noite, tem que ir lá ficar vendo algumas coisas que tu vier, realmente complicada. E você, Dona Mariana Barata, tem considerações finais a fazer o torcedor Vasco aqui da Atenção Vasco? Eles têm alguma mensagem pra passar? Nem que você vai roubar meu emprego, tem alguma outra mensagem que você vai passar ao torcedor? Galera, continue aí apoiando o canal, é muito importante. É um trabalho muito profissional, realmente. Então, podem confiar. Às vezes a gente vê, né, a galera falando umas besteiras por aí. Mas a gente que tá nos bastidores sabe, é realmente muito ético e extremamente profissional. E fazem isso tudo por vocês, pra passar a melhor informação pra vocês, pra estar sempre aí juntinho de vocês. Tão sempre abertos na pergunta. E é isso aí, que 2020 seja muito melhor pra gente. Como o Breno falou, a gente não passa sufoco todo jogo, porque é sufoco todo jogo. E estaremos por lá, quem sabe vocês não encontram a gente um dia aí, em São Januário. E é isso. Pede pra tirar foto, que eles adoram mídia. Pede, marca no Instagram, que eles adoram. Não tem isso pra eu não. Mas eu reparei uma coisa, você falou, estamos abertos à pergunta. O que significa que você vai ser o novo reforço da atenção bastante pra 2020, Mariana? Olha, se detém de mim, eu tô aqui já. Mas, Flávio... Então pede pra galera comentar. Galera, fala aí, o Flávio é meu tio. Comenta aí assim, ó, tio Flávio, contrata a Mariana. Fala pra ele. Mas dá uma moral, pede pra contratar a Mariana sem perder meu emprego. É, galera, que isso. Eu e o JP somos amigos, tá? É uma relação aqui de companheirismo, sofrimento junto, tá? Não vou tirar o emprego de ninguém. Chegarei aqui para somar, tá? Não pra substituir. Então é isso, galera. A gente vai encerrando essa entrevista especial com o Breno. Mas antes eu não posso deixar de lembrar vocês algumas coisas. A primeira é estar tendo sorteio da camisa do Germancano. Você ter ganho a camisa do Germancano. Tem o card do vídeo passando aqui em cima. O Flávio explica todas as regras, é muito fácil. Você fica ligado que você pode ganhar uma camisa autografada do Novo Reforço do Vasco. Tem muita gente nessa camisa, né? A camisa tá maravilhosa. Eu vou brigar, vou brigar. Inclusive, tem que fazer o autógrafo, fui eu, o Germancano, tava muito animado. Então fica ligado que não custa nada. Você pode participar e levar uma camisa do Germancano, Novo Reforço do Vasco, autografada pra casa. E também, se inscreve no canal, ativa o sininho que você não perde nenhum vídeo, nenhum conteúdo, nenhuma live. Nada que a gente coloca no canal. A gente tá fazendo muitos conteúdos legais. Amanhã vai ter um outro vídeo, um outro conteúdo muito legal. Então fica ligado pra não perder. E também, curte as nossas redes sociais. A gente tá no arroba, mas que é no seu Facebook, no Instagram e também lá no Twitter. A gente dá muita notícia por lá também. Então fica ligado pra você não perder. Breno, brigar pela sua presença aí no canal. Dá uma última mensagem e pede pra galera se inscrever aí. Pede essa moró aí pra gente. Então galera, se inscreve no canal que os caras são feras. Então dá essa moral aí pra eles. Que pra nosso homem ser o melhor possível. E compartilha com todo mundo o nosso Twitter. Com certeza, com certeza. Mari, dá um tchauzinho pra galera também. É isso, galera. Valeu por assistir o vídeo aí até o final. Tamo junto. Trouxemos o Brenninho aqui. Quem sabe traremos outras pessoas, né, que viralizaram. Ou traremos mais vezes o Breno, quem sabe. Tô solteiro, Breno. Tô solteiro. Aí, ó, meninas, vasca lindas. Aqui, ó. Tá solteiro, ó. Twitter já deixou. Vai xinha do Breno. Vai xinha do Breno, ó. Já deixou o Twitter, já deixou o Instagram. Aí vocês podem lá. Vasca lindas, ó. Ó, tá com moral, hein, Breno? Que esse ano aí seja bom pra... Na noite, sorte no jogo, na noite. É isso. Tá complicado por enquanto. É isso, galera. A gente vai encerrando por aqui. Muito obrigado pra você ter assistido esse vídeo até o final. E sugere aqui nos comentários, além das hashtags da Mari e do Breno. Sugere quem você quer ver aqui no canal. Vionito Viralizou e ainda não deu uma entrevista. Manda aqui embaixo e quem sabe eu e a minha nova adulta vai dar uma Mari. Tamo junto. A gente não vai lá entrevistar. Valeu, galera. Um abraço gigante pra vocês. Tchau. 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 Tchau.